E aí galera, eu sou Cecília Padilha, bem-vindos mais uma vez ao meu canal de experiências gastronômicas pelo mundo. Eu estou em Aquiraz, que fica no estado do Ceará, e eu vim conhecer como é feito o beneficiamento da castanha de caju até chegar naqueles pacotinhos e na nossa casa. E a Gabriela, que é a gerente de qualidade aqui da fábrica, ela vai nos ensinar aqui como é que é todo esse processo. Não deixa de se inscrever aqui no canal, tem um monte de vídeo bacana vindo por aí. Vem comigo, experimente! Nós recebemos a matéria-prima da região Nordeste do Brasil, Ceará, Piauí, Maranhão. Então da castanha, tudo se aproveita. A casca da castanha, ela é vendida e uma parte dela é consumida na própria indústria como combustível para a queima das caldeiras. A castanha do subproduto, ele é utilizado para a ração animal. O líquido da castanha é utilizado em indústrias de tintas, de vernizes, cosméticos, tem inúmeras aplicações. E da amêndoa, né, é tudo aproveitado. Da castanha inteira, farinha. Estou devidamente equipada para entrar na fábrica. Não pode usar nenhum tipo de acessório, brinco, anel, colar, tudo retirado. E agora, vamos lá! Essa máquina aqui separa a castanha por cor. Ela fica bem macia porque ela foi hidratada com água. A castanha mais escura, ela vira ração animal. E a mais clara, ela vai para o nosso consumo. Aí aqui nesse processo, nessa estufa, ela fica seis horas para perder a umidade e aí ficar crocante. Aqui a castanha passa por um raio-x, que é para tirar vidro, pedra, qualquer resquício de contaminantes que não deveriam estar, né, no meio. Aqui é o processo da torragem, onde a castanha vira aquela castanha crocante que a gente come no aperitivo. Aqui, aqui no vamos lá! Aqui no vamos lá! Aqui no vamos lá!